Bora porra! Puxa a boca! Não deixa ele quebra a boca! Puxa a vontade, viado! Vamos embora! Vamos de frente aqui! Salve, salve! Sexta-feira, dia chuvoso no Rio de Janeiro. O treino tá maleável, mas demos um jeito aqui de se f*** de alguma forma. Fala, Xuxu! Sexta-feira dessa, depois não vem dizer que foi sorte não, pô! Só tá aqui meu, cadê? Cadê o bonde dos pesados? Mas, pro finalzinho do treino, tem um negocinho gostosinho... Olha a cara do cidadão! Tem um negocinho como... Cereja do bolo! Cereja do bolo! E vamos nessa! Ouça! Aí galera, ó! Cereja do bolo! Vem, vai, beleza! Vamos fazer quatro grupos de cinco! São doze e meio! Pra não terminar muito, olha certinho! Quatro e nove de cinco aí! Demorou? Quarto e boi! Fexta-feira, nada melhor que ir pra casa! Demorou? Um no meio! De um em um minuto? Um! Tô sentindo muito doido! Tô sentindo muito doido! Quem mais tá sentindo do doido aí? De um em um minuto? Um entra! Uma pessoa rola! Beleza? Não é pra começar o treino! É já pra sair pegando! Demorou? A posição que tiver, você já entra rolando o seu parceiro! O cara que tá vindo de fora, tem que ter muito cuidado com a pessoa que tá no meio! Beleza? A pessoa provavelmente tá lá no terceiro round, já vai estar no curto! Então, tem que ter muito cuidado pra não machucar! É pra finalizar o parceiro? Sim! É pra finalizar! É pra fazer ponto! É pra fazer ponto! Mas não é pra machucar! Beleza? Nada de crossface! É isso! O cara já na rodadinha finalizou! Qual posição? Só do cara e sai pegando! Beleza? E o cara de baixo, sobrevivência! Nada mais é! Literalmente, você dá seu máximo nas coisas ao chão! Machucar o ego! E terminar a semana como? Quando o outro for entrar, pode pegar! O ego já tá machucado! O ego machucado! O cara do pulmão parece que tá cumprindo! E o cara do pulmão está todo mundo. Emeritus, o cara do pulmão! Depende do pulmão! Evite outros a pôs da pôs da pôs! Não para eu ter do cuidado! Se是這樣, Peter! Depende do pulmão! Depende do pulmão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa a vontade, viado. De frente, aí. Aí, é isso, porra. Vamos lá, só na boa. É isso, Guto. Bora passar, não para. Bora, Guto, briga! Briga! É cabeça, é cabeça, é cabeça. Bora, não deixa ele quebrar sua vontade. Ah, o meu! Agora é essa. Vai ficar na boca. Vai ficar na boca, vai ficar na boca. E aí, é o que ele tá... Vai ficar na boca. Vamos lá, vamos lá. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Iniciou o tempo ali. Ai, papai. Farinha do boi. Close, close, close. Farinha do boi. Gostosinho. Pra quebrar o ego. Daquele jeitão. E aí, vai, vai.